Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano do Vendatruc, para mais um vídeo aqui, hoje a apresentação dessa carreta Randon, ano 2011, linda carreta, já se inscreve aí no canal do Vendatruc, também procura o TRF lá no Instagram, Vendatruc lá no Instagram, e vamos deixar de conversa e já vamos mostrar essa carreta top para vocês aqui. Fica ligado, você precisa de uma carreta num padrão bom de tamanho, essa é uma carreta 30 pálits para o cavalo toco, ano 2011, linda pessoal, linda, já deixa o seu like aí se você gostou da qualidade da carreta, essa carreta chegou aqui ó, não que ela não seja bonita tá, ela é irmã daquela vermelha, até essa carreta aqui tá até em negociação tá, mas não deixe de vir me chamar, porque deixamos aquela vermelha igual essa preta aqui, trocamos a lona, pintamos peito traseira, deixamos no padrãozinho da alta RF para vocês aqui. Então vamos lá, essa é uma carreta, conforme eu já falei, já pintamos peito traseira e trocamos lona com as duas lonas laterais novas, Randon 2011, muito boa de chassi, então já vamos dar uma passada geral no chassi dela, para vocês darem uma olhadinha. Caetinha, único dono, dois erguedores de eixo, no primeiro e no último eixo e parte mecânica dela, muito boa. original, isso partindo da balança, aqui tudo em ordem também, 2011 já conta com as proteções proteções laterais, e o chassi íntegro, sem trinca, sem corte, sem alongamento, só um detalhinho na pintura que eu vou mostrar para vocês lá de lá, que é comum das Randon. Aqui a caixa original da Randon tá bom ainda, tá? Pode ver que é o padrãozinho original, aqui a parte do chassi tudo originalzinho. E essa carreta conta com duas posições de pino. Ó, tá aí a bichona, linda carreta. E aqui desse lado, a parte do chassi, igual do outro lado, de ótima qualidade, caixinha de ferramenta. Essa carreta, pessoal, para 120 mil, tá? 120 mil sem pneu. Mais um pouquinho do chassi. Ó, descascadinho, tá vendo? Isso aqui é comum da Randon, principalmente do lado esquerdo, que é o lado da pista, onde que vem mais sujeira. Então foi dado, só jogar numa tintinha ali, para não corroer mais, né? Vamos, as medidas dessa carreta, vou abrir aqui, vou mostrar para vocês, as duas portas boas. O assoalho dela também tá bom. Pouquinha coisa ondulada, mas também tá bom o assoalho. Pessoal, essa carreta é 2,90 de altura dentro, 2,80 de porta, 15,43 de comprimento, marcando o chassi original da carreta, e dentro ela vai dar uns 15,20 de comprimento, tá? Então é mais ou menos isso. Beleza? Então, essa é a opção de carreta Randon, ano 2011, disponível para venda aqui na UTRF. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like, já deixe seu comentário, a gente gosta bastante de ver os comentários de vocês, agradeço muito vocês que abençoam aí, abençoam vocês também aí, tudo de bom para vocês aí, que Deus abençoe, dê tudo certo para vocês também, eu acho muito legal o pessoal que acompanha e sempre tá abençoando aí. Beleza? Valeu pessoal, é só isso que eu tenho para mostrar hoje, essa é a opção de carreta Cider aqui na UTRF. Valeu, deixe seu comentário, se inscreve, ativa o sininho aí para receber o vídeo com mais velocidade, digamos assim, quando a gente postar, já aparece o vídeo, então fica ligado aí. Beleza? Valeu pessoal e até a próxima. Tchau. Tchau.